Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje a nossa aula será de português, falando sobre os pronomes demonstrativos. Será que é este ou esse? Vamos ver? Vamos lá! Coloca aí no livro a data, dia 6 de abril de 2020. Coloca lá! As páginas são 42 a 44 do livro, ok? Então, vamos observar a tirinha. Pesado e medido. Está triste por quê? Comprei este brinquedo, mas a faixa etária é para 10 anos. Hum, a criança é mais nova? Não, é bem mais velha. Então, não tem problema. Oba! Os pronomes demonstrativos, eles indicam a posição de quem ou daquilo que se fala. Observe. Comprei este brinquedo. Este indica onde estava o brinquedo, ó. A posição em que ele estava. Ele estava próximo à pessoa que estava falando. Então, este é um pronome demonstrativo, tá? Ele está mostrando a posição onde está o brinquedo da pessoa que está falando. Os pronomes demonstrativos... Desculpa. Os pronomes demonstrativos também são utilizados de acordo com a pessoa do discurso. Na primeira pessoa, é quem fala, quem está falando. A segunda pessoa, é com quem se fala. A pessoa está próxima a ela. E na terceira pessoa, o assunto sobre quem ou sobre o que se fala. A pessoa está um pouquinho mais distante ou o objeto está um pouquinho mais distante. Eles concordam em gênero. Eles podem estar no masculino ou no feminino. E também concordam em número, no singular e no plural. Com a palavra que acompanham. Observe. Aqui, ó. Está dividido em singular e plural. Na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Lembrando que a primeira pessoa é quem está falando. Na segunda pessoa, é quem está próximo a quem está falando. E a terceira pessoa é aquela que está distante. Ok? Ou seja, a gente está mostrando a posição de quem está falando. A segunda pessoa, de quem está próximo a quem está falando. E a terceira pessoa, de quem está distante de quem está falando. Então, na primeira pessoa, nós temos os nomes demonstrativos. Este, esta ou isto. No singular. Ou no plural, estes, estas ou isto. Na segunda pessoa, quem está próximo. Esse, essa ou isso. Não confundam, tá? A primeira pessoa é quem está falando e a segunda é quem está próximo de quem está falando. Então, muda aqui, ó. Aqui é este, aqui é esse. Não confunda, ok? Este, esta ou isto. E no plural, estes, estas ou isto. E na terceira pessoa, é aquele que está distante. Nós vamos usar aquele, aquela, aquilo. Ou, no plural, aqueles, aquelas, aquilo. Por exemplo, a menina pegou aquele brinquedo que estava ali. Aquele brinquedo significa que está distante dela. Ok? Então, nós vamos usar a terceira, ó, aqui, ó. A terceira pessoa no singular, ok? Agora, nós vamos estar estudando a parte de interpretação de texto, tá? Falando sobre folhetos. O que seria o folheto, tia Cris? Vamos lá. Observem aqui a grafura que a tia colocou, ó. Essa grafura tem no livro de vocês, nas páginas 45 ou 49 do livro, ok? Então, vamos lá. Esse folheto, ele está falando sobre a semana de valorização da pessoa idosa. O folheto, ele é um texto, assim como outros, outros textos que nós já estudamos, tá? Só que ele é um texto, geralmente, distribuído gratuitamente. Nós não pagamos para ter esse texto, tá? Ele vem para a gente de graça, tá bom? E o objetivo desse texto é divulgar alguma coisa. Você nem sentado aqui, tá divulgando um projeto, né? Um projeto falando sobre a valorização da pessoa idosa, né? Algo que vai ter para os idosos. Na maioria das vezes, é composto de texto verbal e não verbal. O que seria o texto verbal? A escrita, tá? Quando ele vem com as escritas. E o não verbal, quando tem gravuras, ó, imagens, ok? E esse texto, ele busca atrair a atenção do leitor para aquilo que eles estão propondo. Pode ser o encarte de jornal, o encarte de supermercado, o encarte de lojas de produtos de beleza. Enfim, uma série de coisas, tá? E esse tipo de texto, nós encontramos aonde? Quando vamos a ser campo grande, a gente ganha muito, né? Sempre ganha demais esses colhetinhos. Às vezes, a gente nem quer jogar no lixo, né? Ou jogar no chão, não pode, tá? Então, a gente vai guardando esses colhetinhos, para quando a gente precisar deles, a gente poder ter acesso a tudo que a gente quer, né? Principalmente no mercado, para as mesmas promoções, tá bom? Então, até aqui está tudo bem. Nós nos veremos na próxima aula, tá? Para bons exercícios, vocês já são capazes de fazer as páginas 42 a 44 e também as páginas 45 a 49 do livro. Qualquer coisa, é só chamar dinheiro privado. Beijinho e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.